E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o Mali da Mercedes, GLA Aquela nova lançamento, põe pra tocar Quem escutou, curte o momento, espera lançar Ó, nós chutando o balde nos quatro cantos do estado Fumando umas gramadias, marco bem preensado Hoje na pista, ó, nós se agasta, quem viu fracassado Uns corre pra fazer o que eu faço, mas tô avançado Difícil de pegar nossa revolução Pedir sabedoria ao Pai, forma de oração Fé na luta, foi má, se apoiar, é em vão Pra quem viu dias de luta, na glória, a noite afirmou E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o Mali da Mercedes, GLA Aquela nova lançamento, põe pra tocar Quem escutou, curte o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o Mali da Mercedes, GLA Aquela nova lançamento, põe pra tocar Quem escutou, curte o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos, eu me vi lá Tocando o Mali da Mercedes, GLA Empreçado, hoje na pista, nós chagas Pra quem viu o fracassado Uns corre pra fazer o que eu faço, mas tô avançado Difícil de pegar, nossa revolução Pedir sabedoria ao Pai, forma de oração Fé na luta, foi má, se apoiar, é em vão Pra quem viu dias de luta, na glória, nós tá firmou Enquanto às vezes os pensamentos eu me li lá Tocando uma linda percete, GLA Aquela nova lançamento foi pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar Enquanto à vez os pensamentos eu fico enganado 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 Enquanto à vez os pensamentos eu fico emganado Empruntei. Enquanto à vez os pensamentos eu fico no bom Enquanto a vez os pensamentos eu fico emganado Legenda por Sônia Ruberti